E aí galera, hoje vamos falar sobre o novo lançamento da Pocophone 2, na verdade, o Poco C55 e o Poco X5, beleza? Que ganhou novos mercados, ok? E então, vamos falar primeiramente sobre o Poco C55, ia falar moto, né? Mas enfim, vamos lá, sem enrolação, mas primeiro deixa o like e se inscreva no canal, ok? E como principal aqui, ele tem o Helio G85 da MediaTek, que é um chipset bem legal, é uma performance interessante Com 4 ou 6 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de memória interna, até agora especificações bem legais Tela HD Plus de 6.71 polegadas, Gorilla com Panda Glass, proteção Panda Glass e taxa de atualização de 60 Hz, ok? Até aqui, legal, menos os 60 Hz, que poderia ser 90? Poderia, mas né? E ele traz um sensor de selfie de 5 megapixels, que deve ser bem básico Uma câmera principal de 50 megapixels e uma profundidade que é de 2 megapixels E aqui a propaganda dele, ok? Como vocês podem ver, até a pontuação do AnTuTu aparece aqui como propaganda Tem a MIUI, tem IP52, proteção IP52, bem legal, contra respingos E também, ó, você pode botar até 11 GB de RAM Plus, RAM Plus, entre aspas, né? Turbo RAM, que é aquela virtual, mas esse aqui vocês já sabem que não vai adiantar de nada É só pra multitarefas, ok? 120 Hz de touch, ok? É, de toque É, é, Hz de toque, beleza? Não é Hz de atualização, é atualização de toque Ok? Uma bateria de 5.000 mAh com recarga de até 10 watts E, nossa, isso aqui vai demorar Isso aqui vai demorar pra carregar E, seu sistema operacional Android 12, MIUI 13, ok? Esse era vendido nas cores azul, preto e verde Cool Blue, Power Black e Forest Green, beleza? E vamos falar agora sobre o Poco X5, galera Sim, o Poco X5, já tá no X5, galera Meu Deus do céu Bom, ele foi apresentado no início desse mês, beleza? Mas agora que teve suas vendas iniciadas na Indonésia, beleza? Com o Gnapdragon 695, com 4... 4 não 6 ou 8 GB de memória RAM, legal E 128 ou 256 GB de memória interna Tela AMOLED de 6.67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz E taxa de atualização, resposta de toque De até 240 Hz E o brilho máximo de 1200 nits Ok? Isso é bem legal A propaganda dele aqui, ó A memória virtual dele chega até 3 GB de RAM Vocês sabem muito bem que é só pra multitarefas isso Não melhora nada no desempenho Vamos falar das câmeras dele Ele tem uma câmera principal de 48 MP Com uma UltraWide de 8 e uma macro de 2 E na frente, um sensor de 13 MP Bateria de 5000 mAh com recarga rápida de até 33 W E ele será vendido na cor azul, preto e verde É isso, galera Tudo sobre esses dois aparelhos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E é isso Até mais E fui E aí E aí E aí E aí